O paciente que tem dor neuropática, ele tem dor aqui nessas regiões, dores do nervo. E o nosso corpo, ele tem principalmente na região orofacial, o nervo, que é esse nervo aqui em laranja, que vocês estão vendo todos esses ramos, que é o nervo trigêmeo, certo? O nervo trigêmeo tem três ramos, olha lá. Nervo que vem aqui para os olhos, olhos oftalmico. O nervo que vem aqui para o meio, maxilar, olha, pega a maxila. Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França. E aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Ele passa aqui pelo forame infra-orbitário. E aí temos também, aqui embaixo, o ramo mandibular, que pega e inerva, mandíbula, uma parte dos dentes posteriores. Esse é o nosso ramo trigêmeo, com três partes. E uma dor neuropática, oral, ela acomete essas estruturas aqui. Ela sobrecarrega algum nervo, causa uma injúria, um dano, uma compressão. Em algum nervo vai dar esse paciente uma dor neuropática. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.